Hoje em dia do Seu Direito, terça-feira, a gente está falando do seu direito de ter a casa própria. Quem está aqui com a gente nos orientando, a gente fica muito feliz quando ele vem. Júlio Volpe, que é superintendente-geral da Caixa, aqui na nossa região do Vale, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Você pode fazer a sua pergunta sobre fundo de garantia, resgatar, pode comprar um imóvel. Quer tirar sua dúvida? Liga pra cá. Mas antes eu tenho um toque pra vocês. Aliás, é um toque bem legal pra vocês. Gente, vocês sabem que toda segunda-feira, a gente mostra aqui no Falando Nisso, os ganhadores do Vale Cap. Mas ontem, nós cometemos uma falha e a gente assume essa falha. Hoje nós vamos exibir, sim, os ganhadores do Vale Cap do último domingo, quando foram sorteados 10 HB20. São 10, pensou? 10 carros. Aí o Julinho Ribeiro vai contar pra gente quem foram os sortudos e os prêmios dessa semana. Boa tarde, Julinho. Olá, Solange Moraes, Lucas. Boa tarde a todos. Aqui estamos com os ganhadores do Vale Cap de ontem, domingo. Primeiro sorteio, uma moto pra Rosimeire Aparecida. Ei, Rosimeire, uma moto novinha. Uma moto novinha. De onde você veio, Rosimeire? Eu venho de Tremembé. Tremembé. Parabéns a Rosimeire, a cidade de Tremembé. Segundo sorteio, duas motos para o Álvaro. De onde, Álvaro? De Pina, Manhã, Gaba. Faz duas motos com o Vale Cap. Graças a Deus, só ter fé e sorte e ganha. Acreditar sempre. Parabéns. Terceiro sorteio pra ela, Karina Gomes. Quanto, Karina? 20 mil reais. Menina, 20 mil reais. É ou não é um bom dinheiro? É, sim. Parabéns, minha querida. Quarto sorteio. 10 HB20 pra dois ganhadores que aqui estão. Quanta fácil, né? Cinco pra cada. O Paulo Guilherme, que é de onde, Paulo? Sou daqui de São José, meu. Aqui de São José. Que bairro é? Vila Tesouro. 5HB20? 5HB20. Tá feliz? Muito feliz. Já recomenda? Já, pode. Ganha mesmo? Ganha mesmo. É isso aí. Parabéns. Divide com a Mônica. Tudo bem, Mônica? Tudo jóia. Patria, Mônica. De onde? São José dos Campos. São José. Que bairro? Jardim Alvorada. Alvorada. 5HB20. Isso mesmo. Que delícia. Tem muito que comemorar. Muito, muito. Parabéns, viu, querida? Obrigada. E ainda, Sol, tivemos 20 giros de R$ 1.330,00 no Giro da Sorte. Agora, para o próximo domingo. Olha aí, olho na Band, porque no primeiro sorteio teremos... 10 mil! Isso, no segundo sorteio. 10 mil! No terceiro sorteio. 10 mil! E no quarto sorteio... Uma EcoSport mais R$ 50 mil! É isso mesmo! E ainda, 20 giros de R$ 1.000,00 no Giro da Sorte. É o Vale Cap. É nesse domingo, hein? Vale Cap na mão e olho na Band. Tchau, pessoal! Compra o Vale Cap, hein? Compra! Muita! Lógico que tem que comprar. R$ 50 mil mais uma EcoSport de presente, Luquinha. Posso fazer uma pergunta aqui rapidinho que eu achei super interessante? Deve! Eu estava comentando aqui com o Júlio, né? Nosso querido amigo Matheus, ele disse que comprou um carro financiado e ele quer agora investir numa casa. Ele quer saber se o financiamento de um veículo influencia também no financiamento de um imóvel ou não. Bom, a grande questão que a gente tem que levar em conta nessa consideração, Matheus, é a capacidade de pagamento. Se as duas prestações vão caber no bolso, ou seja, vão caber no orçamento do Matheus. Em tese, nós não temos aí um preconceito, uma regra, uma proibição de quem tenha financiamento de carro, moto ou qualquer tipo de crédito pessoal seja afetado por não poder financiar. Mas a gente tem que ter a garantia de que aquelas duas prestações vão caber com tranquilidade no orçamento do Matheus. Exatamente, até para evitar um problema maior lá na frente, né? Bora ter Bananal aqui? Vamos voltar para Bananal. Vamos lá ajudar a nossa amiga Regina. Ela diz o seguinte, mandou um beijo para todo mundo, etc. Obrigada pelo carinho, viu, Regina? Ela diz o seguinte, ela quer realizar junto com o maridão o sonho da casa própria. Eles têm união estável. Ela pergunta assim, superintendente, eu posso pegar o meu fundo de garantia junto com o fundo de garantia do meu marido para comprar um imóvel? Claro, com certeza. A união estável já é uma realidade aceita pela Caixa, até porque não só pela Caixa, mas pela sociedade, pela justiça há muito tempo. Então, um casal que vive em união estável da forma como for, basta que eles declarem essa união estável e dessa forma contratem o financiamento juntos e usem o fundo de garantia juntos. É importante que cada um deve obedecer as regras de utilização do fundo e, no caso do financiamento, comprovar a capacidade financeira e cadastral para contrair o crédito. Boa notícia, hein, querida Regina. Luquinha, o Dário está na linha. Ah, o Dário, aqui de São José dos Campos. Oi, Dário, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela participação, amigão. Vamos ver se a gente consegue te ajudar a investir numa casa própria, né? Qual que é a sua dúvida? Alô, Dário? Alô? Oi, tira o som da sua TV, querido, porque aí você escuta a gente melhor pelo telefone, tá bom? Você consegue conversar com o Júlio Volpe de uma forma melhor. Pode fazer a sua pergunta. Isso. A minha pergunta é a seguinte, eu tenho uma obra que eu comecei ela e precisei parar pela mensagem. Alô, Dário? Ele está se ouvindo na TV. Dário, caiu a ligação, Pedrão? Caiu a ligação. Dário, a gente tenta retomar a sua ligação, tá? Se você quiser entrar em contato conosco, mas foi uma pergunta bem interessante em relação à obra. Como é que fica? Porque a Caixa tem um programa bem interessante, né? A pessoa pode comprar o terreno, construir. A Caixa financia tudo isso. É importante lembrar, Solange, que todas as nossas linhas de crédito para financiamento, elas estão abertas. Ah, ok. Então, compra de terreno, compra de terreno com a construção já com comitante, né? O início da obra e a construção. Construção em quem já tem um terreno quitado e a aquisição do imóvel novo ou usado. No caso dele, possivelmente, ele deu início a uma obra e teve que parar. Essa obra foi o que a gente conseguiu captar da realidade dele. Algumas questões importantes. O terreno precisa ser dele e quitado e a obra precisa ter alvará de construção e estar aprovada na Prefeitura. Nessa condição, ele pode procurar a Caixa para apresentar um projeto e um pedido de crédito nessa linha que a gente pode atendê-lo com certeza. Pode continuar a obra. Pode continuar, retomar a obra e concluir o sonho da casa. Olha que coisa boa, Dario. Então, entre em contato. A gente, daqui a pouquinho, vai passar um telefone da Caixa aí para você tirar todas as suas dúvidas, tá ok? E continue aí esse seu sonho, essa sua obra, né, Luquinha? Pois é, só uma imagem impressionante. Põe aí pra gente, Lê, durante uma prova de ciclismo nos Estados Unidos, em alta velocidade, o britânico Matt Meyer passou reto na curva e bateu em cheio no carro de apoio. Ele sofreu fraturas nas pernas e pélvis e logo em seguida, como vocês viram, outros dois ciclistas se envolveram em outro acidente, batendo numa moto. E eles sofreram ferimentos leves, não dá nem pra acreditar, né, Solange, do tamanho a pancada que foi, né? Bom, em ser acremado hoje o corpo do empresário que morreu após saltar de paraquedas, a gente tem as imagens pra você aí desse triste acidente, mas você vai conferir também daqui a pouquinho um caso no Você Quer Justiça. Justiça de hoje, você irá continuar acompanhando o caso do seu João, que está com o carro na oficina há cinco anos e isso você verá logo logo aqui no Falando Nisso. Mas antes do break tem aquele carinho tão gostoso do pessoal de casa, olha como tem gente linda que assiste o nosso programa. Oi Sol, oi Luquinhas, eu vim aqui desejar uma boa tarde pra vocês e pra todo mundo que nos assiste. Tchau. Tchau.